Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero todos muito bem. Promessa é dívida, hein? Prometi que ia trazer a mega entrevista de quem tá no Miura. Se bater esse 3k de like no outro vídeo que fiz de Berserk e bater, vocês são demais. Então vou trazer essa mega entrevista que o Miura deu à editora Glenap, que é uma editora francesa muito famosa. E essa entrevista, eu já li várias entrevistas de quem tá no Miura. Essa com certeza é entrevista, como eu posso dizer, mais bombástica que ele já deu. Porque ele dá muita informação, ele fala sobre inspirações para Berserk, para Guts. A origem do nome Berserk, a armadura Berserker, o ator que inspirou, o ator que ele queria que fosse Guts em uma adaptação cinematográfica. Isso ele aprova também adaptações cinematográficas. E o mais incrível de tudo que eu achei é que ele disse, ele afirmou que o encontro de Casca e Guts já está totalmente pronto. Já está tudo desenhado, esses painéis onde Casca e Guts vão se encontrar. Quando vai rolar isso? Aí depende do titio Miura. Antes, você que é novo, aproveita para se inscrever. Quem é inscrito no Galáctico, adianta o like para dar uma fortalecida. Vou ler, claro, as melhores perguntas. É uma entrevista muito extensa, em francês, então eu tive que traduzir ela. Vou deixar alguns links depois aqui em inglês, para quem quiser tentar traduzir aí pelo navegador ou de qualquer outra forma. Mas vale a pena dar um confere também. Vou deixar na descrição essa entrevista. Mas vamos lá. O editor começa perguntando o seguinte. Os primeiros capítulos de Berserk foram publicados em 1989. Quando você ainda era um chonen, um jovem, um mangaka bem inexperiente. Quais eram as suas ambições naquela época e como você vê essa longa aventura editorial até hoje. Então o Miura, ele disse que a maior ambição naquela época era sim viver do mangá. E que se ele não conseguisse se tornar um mangaka naquela época, encontraram um mestre. Onde ele pudesse conseguir uma posição de assistente ali para conseguir, pelo menos, encher um prato de comida. Então, vocês vão notar que várias respostas do Kentaro Miura mostram que ele é uma pessoa muito humilde. Muito humilde mesmo. Aí temos uma pergunta bem interessante aqui, que é a seguinte. Quando você começou a escrever o seu mangá, o Berserker, das sagas islandeses, era apenas uma inspiração difusa? Ou você já tinha em mente que a armadura que surgiu teria o mesmo nome, que é essencial para o enredo, e apareceu no final do capítulo 222? E aí ele disse que a inspiração dele foi bem difusa. Na época, as informações sobre o Berserker, o islandês mesmo, eram quase inexistentes. Havia, de fato, uma aparição da palavra Berserker em alguns romances da série Botumatsu Guys, o que é uma série bem antiga, mas quase ninguém no Japão sabia ao que se referia este nome. E Miura disse que escolheu porque achou o aspecto de Berserker muito misterioso e se encaixava muito bem ali com a sua série. Na sequência, ainda respondendo sobre a pergunta da armadura Berserker e a palavra Berserker, ele disse que a imagem do Guts inicialmente veio do primeiro Mad Max, aquele de 1960 ou 1970, que eu simplesmente adoro Mad Max, é uma trilogia sensacional para assistir. O novo também é muito bom, gostei bastante, mas os com Mel Gibson são excelentes. Quem ainda não assistiu aí A Cúpula do Trovão e reassistiu e reassistiu nas sessões da tarde, então eu adoro. E muito interessante ver que o primeiro Mad Max, que é bem diferente dos seus posteriores, o primeiro é muito diferentão, foi o que deu a inspiração visual e criativa para se criar Guts no mundo de Berserker. Ele disse que essa inspiração vem de deixar o mundo com apenas um herói que está queimando por vingança, leva você a imaginar um personagem extremamente raivoso e quando guiado por sua raiva, ele derrama toda essa sua raiva sobre inimigos dominantes. E é por isso que ele achou o nome de Berserker iria cair como um título perfeito e representar muito bem o seu universo. Então o editor... Vou botar Beast of Darkness, não para de latir aqui, desculpa viu galera. O editor continua então perguntando se ele já tinha pensado no conceito da Berserker Armor, né, quando criou a série, quando ele criou esse elemento de desenvolvimento para utilizar no seu mundo. E o Miura disse que ele não foi tão longe assim quando utilizou o nome, né. Ele complementa dizendo que o mundo dos mangás é um mercado como uma inflação, por exemplo. Então com a chegada de novos inimigos cada vez mais incríveis, acompanhados de armas cada vez mais poderosas, é uma situação frequente de se ver muito no mangá shonen, né, que não tem tempo de controlar esse crescimento e acaba colocando ali um Deus Ex Machina, que o personagem fica extremamente poderoso, como vimos em Dragon Ball Super, Goku, Distinto Superior do nada, derrotando... Enfim, e o Miura aqui, eu acho muito interessante isso. Ele diz que ele tem muito cuidado para fazer o crescimento de Guts ser extremamente lento, mas muito bem plausível. Isso me deixa muito feliz, galera. Vocês não têm noção, vocês vão entender o porquê. Ele diz que essa jogada permite que o desenvolvimento seja regular quanto à história. Aí ele diz que o primeiro salto de evolução ocorreu com a chegada do Bando do Falcão. Foi a primeira grande mudança em escala da série. Depois houve o desenvolvimento do aspecto mágico com o Shirk. Com o resultado, ele teve que resolver o problema de fortalecimento de Guts, porque chegou novos seres sobrenaturais e mágicos e ele foi obrigado a lhe dar algo sobrenatural também, que quisesse preservar todo o dinamismo trazido por suas lutas corpo a corpo. Então ele pesquisou bastante e acabou encontrando a solução que nós conhecemos, que é a armadura que deixa Guts meio crazy, meio louco. É perfeito para um Berserker. Dizem que o antigo Berserker tomava drogas para ficar com raiva e, de certo modo, a dor é a droga de Guts, a coisa que tomava tudo de forma muito mais coerente. Aí, continuando o que eu estava dizendo sobre esse desenvolvimento do Miura ser lento, o editor pergunta aqui o seguinte. No começo da série, o Guts lutou contra alguns apóstolos. Você já estava pensando em torná-lo forte desde então? E o Miura diz o seguinte. Nesse primeiro período, quando Guts derrotou os apóstolos de um duelo, a sua força foi perfeitamente adaptada para aquele momento. Mas quando o herói se vê diante de uma série de inimigos, alguns dos quais usam magia, ele precisa de uma ajuda, de algo mais. Sem ir tão longe para transformá-lo em uma criatura avassaladora, ele ainda precisa de algo mais. Aí o cara pergunta aqui o seguinte. E quando ele se encontra diante da mão de Deus? A minha maior dúvida em Berserk é quanto a isso. Como Guts vai enfrentar os membros da mão divina? E eu fiquei muito feliz com a resposta do Sensei Miura. Ele disse aqui o seguinte. Um impulso ainda é mais necessário. Como Guts, sendo apenas um humano, só pode melhorar seu corpo e mente. Eu me torturo a cada vez para encontrar uma solução para a conclusão dessa batalha. Porque eu não posso dar a ele uma arma definitiva ou uma habilidade de simplesmente voar pelo céu. Eu devo encontrar um crescimento físico e mental que permaneça aceitável para o leitor. Eu sempre fico de olho nesse ponto. Ok, isso me deixou muito feliz. Significa que Miura não quer, lógico, utilizar o termo o Deus Ex Machina. Aquela solução rápida, o instinto superior que aparece do nada. Ele não quer. Ele quer que Guts desenvolva suas habilidades até certo ponto. Como eu acho que isso pode acontecer? Como eu acho? Ele vai conseguir dominar, provavelmente, a Berserker Arma com a ajuda de Shirk. Controlando, deixando ele ficar extremamente... Se perder dentro daquele mar de dor e fúria. E a sua espada, provavelmente, vai virar uma espada da ressonância, como a de Skull Knight. Então, aquele berrelite que ele carrega pode ser utilizado para transformar a sua espada em algo que pode cortar o espaço. Eu acho, não sei, mas se o Miura não pensou nisso e ainda estiver vendo esse vídeo, pode utilizar isso aí. Não quero royalties nem direitos autorais. O editor fez outra pergunta que eu achei muito legal. Muitos questionam aquele tom de humor que tem com o Puck ou Isidro. E o editor perguntou justamente isso. Ele diz o seguinte, no meio do Prototype, o Berserker Prototype, que foi o protótipo antes do lançamento, ele já havia apresentado o companheiro cômico, o Puck, o Elfinho Puck, que é um nítido contraste com a personalidade de Guts, e toda aquela atmosfera sombria do mangá. Mais tarde, chegou Isidro, desempenharam um papel semelhante, porque você incluiu esses personagens. Como autor, como você se relaciona com esses pequenos brincalhões. Aí é muito interessante, o Miura colocou o seguinte, esses parceiros estão tradicionalmente presentes no mangá japonês. O Miura usa a palavra chamada Kyogen Mawashi. O que é isso? Que vem do teatro tradicional japonês. O Kyogen Mawashi é um ator responsável pelo papel de narrador durante a peça, e pela explicação de toda a situação. Ao lado do herói, que tem força para levar a história adiante, há, por exemplo, aí o seu amigo, o complexado, que eu admiro, ou uma pessoa que dá uma olhada comum na história, para explicar toda a situação. É assim que é no mangá japonês, e ele tenta trazer esses personagens ao lado de um guerreiro negro, um guerreiro extremamente sombrio, que talvez não conseguisse trazer a simpatia para com os leitores. Então o Puck estava lá para olhar a história com os mesmos olhos do leitor. Eu achei fenomenal a explicação dele, muito legal. E mata aí uma dúvida que muita gente tinha, por que esse contrabalanço cômico? É uma coisa bem tradicional do mangá e do teatro japonês, que seria o narrador da história. Então o Puck está ali para contextualizar toda a cena, e trazer um pouco mais de simpatia comigo, com você leitor, durante toda a sua leitura de Berserk. Essa aqui é muito interessante, galera. Olha só. É no momento do arco da Era de Ouro, que eu acho que é o ápice de Berserk, que todo mundo gosta. Uma escolha radical e corajosa foi apoiada por seu editor na época. Foi feita essa escolha. O que você teria feito se o seu editor tivesse pedido para que você não matasse o bando do Falcão, ou de alguma forma trouxesse eles de volta? Você aceitaria tal pedido? E o Miura bem humilde diz aqui, eu teria pensado muito nisso, porque eu não tinha certeza do que ele estava fazendo na época. Mas ele diz que provavelmente teria aceitado e não matado o bando do Falcão durante o eclipse. A série teria acabado a mil milhas de distância do que é hoje. Já deu todo o aspecto sombrio. Sim, seria algo bem diferente. Eu imagino que o Berserk, que existe como hoje, talvez tenha sido uma escolha certa. Mas esse outro, sem um eclipse matando todos, talvez exista em um mundo paralelo. Quem sabe no mundo astral. Essa é uma pergunta muito interessante. Perguntando como o Miura lida com massacres, torturas, estupros. Olha só. É um pouco assustador. Berserk é uma série extremamente rude, com algumas cenas particularmente difíceis. Estupros, torturas, massacres de crianças. Você nunca pensou que estava indo longe demais? Seu editor já restringiu você de alguma forma? Aí ele começa, como eu falando que ele é humilde, ele começa pedindo desculpas por essas cenas aqui. Interessante, né? Devo dizer que meu editor me defendeu muito bem. Na época, o chefe do conselho editorial ou superior disse uma ou duas vezes que eu estava indo longe demais com estas cenas. Eu também me abstive várias vezes pensando que isso não passaria de forma alguma pelos editores. O que o leva a se convencer de que suas escolhas são as corretas. Hoje, com essa retrospectiva, eu me pergunto se minhas escolhas eram realmente necessárias. Então, a situação do mangá japonês também mudou. Na época, o mangá era uma forma de expressão em rápido desenvolvimento. A misteriosa forma de expressão desse arquipélago do extremo oriente chamado Japão tinha, naquele tempo, muito mais tolerância. Isso, com certeza, foi o que fez os mangás superarem os seus gêneros. E olha só o que ele cita aqui. Foi capaz de quebrar tabus justamente por conta dessa liberdade criativa que tínhamos. Por exemplo, Ataque dos Titãs. Ele cita Ataque dos Titãs, que é considerado meio que um shonen, mas extrapola os limites do que é para um adolescente. Então, ele termina dizendo que Berserk nasceu no momento correto em que todas as coisas eram possíveis. Eu achei muito interessante essa resposta para ele. Você vê que a linha de escrita das histórias de Myura mudou bastante com o passar do tempo. Não temos mais aquelas coisas tão chocantes que tínhamos no começo. Ele está mais velho com outra cabeça, é um outro período, uma outra época. Ele ainda tem a sua liberdade criativa, sim, mas ele não tem aquela fome de colocar tudo isso no papel. Ele se contém um pouco. Olha que interessante aqui. O editor pergunta o seguinte. The Witcher, que é o jogo, todo mundo conhece The Witcher e a série de livros, em breve será adaptada para a TV e pela Netflix. A fantasia está em ascensão com Game of Thrones, como podemos ver. Você gostaria que o Berserk fosse adaptado para uma série de TV? Em caso afirmativo, com qual plataforma seria responsável e quem seria o ator perfeito para Guts? Aí o Myura, ele diz aqui que o ator perfeito para Guts é um ator muito antigo que ele mencionou no início da carreira dele que se chama Huttger Hauer. Esse ator fez Blade Runner. Eu lembro até hoje. É um ator muito bom e é o ator que ele queria que fosse o Guts na época muito interessante. E aí ele fala sobre a relação de uma adaptação de Berserk ao série ou ao cinema. Ele diz que ele queria, ficaria muito feliz que Berserk fosse adaptado para o cinema. Ele diz aqui o seguinte que ele até está com ciúme de Yukito Kishiro que é o criador de Alita porque ele acabou de virar um filme muito famoso. E aí o editor pergunta se ele quer que seja filmado no estrangeiro ou no Japão. E ele diz que se fosse um filme meio estilo ali o que foi o live action de Full Metal o Alchemist ele ficaria bem feliz se fosse algo nesse nível. Você vê como é que o Miura ele é humilde. O Berserk tem que ser alguma escala épica. E o Miura também diz que uma adaptação de série tanto pela HBO como pela Netflix seria uma coisa bem interessante de se ver. Ele dá o aval mas não diz se estaria envolvido no projeto o que eu acho um pouco difícil conhecendo o Miura conhecendo como eles são um pouco retirados desses assuntos. E agora a pergunta que todo mundo se faz. O cara pergunta a reunião entre Guts e Casca é iminente e o confronto com Griffith também está logo ali no horizonte. O fim de Berserk está se aproximando? Você calculou que estava entre 60% e 70% da história em 2009 isso com 176 capítulos. Esse número dobrou agora como está? Aí ele diz que para a reunião de Guts e Casca está tudo feito. Eu acho que estou sistematicamente errado quando tento estipular um tipo de atraso ou de prazo para entrega. No entanto é verdade que o primeiro duelo sério com Griffith está se aproximando. Olha aí galera. Quanto ao progresso geral da série está se encaminhando sim para o seu fim com certeza. Mas se eu disser que ainda um quinto ou um quarto dela para desenhar essa estimativa pode ser menor que a realidade. Então prefiro não ir em frente com porcentagens do quanto falta. Olha aí hein. Guts e Griffith próximo de realizar seu primeiro combate e tudo pronto já para o encontro de Casca. Deixe nos comentários como você acha que vai ser esse encontro aí. Casca vai se aliar? Deixa aí, deixa aí. Quero saber o final o que vai acontecer como o Guts vai derrotar Phantom, Mão Divina, Casca, o que acontece? É isso galera. Algumas perguntas eu vou deixar o link aí para vocês se quiserem ler na íntegra tentar decifrar mais coisas aí. Mas acho que são as coisas mais relevantes de toda essa entrevista do Miura. Muita informação legal. Eu gostei de como ele foi humilde e respondeu perguntas que muita gente não sabia quem inspirou Mad Max nunca imaginar que Mad Max porque Mad Max acabou influenciando de certa forma Hokuto no Ken e Hokuto no Ken virou também uma inspiração para várias séries daquela época como o próprio Berserk como o Jojo então Hokuto no Ken é uma série bem inspiradora inspirada em Mad Max e o Miura trouxe um pouco disso também. Espero que vocês tenham gostado promessa e dívida é isso aí galera explode no like se curtiu esse vídeo compartilha com os amigos até os próximos vídeos vai ter vídeos do novo Bando do Falcão e fiquem ligados até mais e fui.